E seguramente com o mesmo com o cubo para desenvolver o mesmo nível para a vida seguir com vida de qualidade. Ou você não está saindo, ou você não está assinando, você pode vir a depressão, você pode vir a mais mal. Você pode vir a outra malhação, não está necessária. Mas agora você chega ao fundo da chão, você está no verão. Dia à direita. Dia à direita. Você chega em dia à direita. A segunda, vê ora Angeli recebigo com o braço. Ah, mas faz o empaia de aberto. Ah, a senhora de comeback. A senhora de comeback. Sim, sim, sim. Mas uma pergunta, uma pergunta. Cinta Rose, diz como Cinta Rose. Diz como não Cinta Rose, Cinta Verde, Cinta Hill. Mundialmente, Cinta Rose está para o caso de uma vez. Hoje em dia passado, estou na Inglaterra, pedi a Margaret Thatcher para conscientizar. Uma semana de conscientização. A gente não tem câncer no peito. Então, a Margaret Thatcher diz, why are you weak? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente, é Cinta, é símbolo de Cinta, Cinta está um símbolo de solidariedade. Não, é como Rose. Mas, é isso aí, a gente está abendendo de Stay Lauder, é Rose. Você sabe, é fineza, é delicadeza, é Rose, é amor. Ah, ok, 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 ok. Não, você não tem câncer no peito. Feminidade, como eu disse. Mas é muito bom. Então você tem que correr para AIDS, que tem que ir para guerra, para trups, que tem que ir para Prostate, que tem que ir para Pösel, para Down Syndrome, então você tem diferentes tipos de cintas. Ok, bom hospital. Isso é? Sim, sim, sim. Isso na Aue, na Turcos Bonte, um fim, nós saíram. Na final do nosso programa... Na final do nosso programa, Aue, conta-nos outro, conta-nos. Interessante, mas saco tem uma fundação Cinta Rose, e não é isso. Tem outra fundação, que ainda vou estar sentindo como o pai, mas não quer dar na casa, sem buscar informação, para sua vida não acabar. Vida de seguir, e agora o meu ouvinte, um dia a mais, a mais, a mais, a dã que está aqui nos democas, e agora o meu Facebook, França. Fernanda, tchau! Fernanda, tchau!